Jamais pensei que você viria. Eu não perderia uma explicação sua por nada deste mundo. Muito bem, este é o maior grupo de pessoas da temporada que já tivemos. E não vamos conseguir controlar essa gente toda com este grupinho de funcionários. O que está preocupando, Kelly, é que temos mais pessoas armando barracas do que guaxinins na floresta. Tá legal, agora todos sairão em patrulha. Eu é que não vou vigiar todos esses armadouros de barracas. Bom, a gente vai ter que fazer o melhor que puder. Todo mundo já sabe pra onde é que deve ir, portanto vamos ao trabalho. Kelly, eu quero me desculpar. Tudo bem, eu vou subir até R4. Sabe, talvez nós dois devessemos ir. Tem muita gente lá em cima, Kel. Faz uma ajudazinha até que não será mal, não. Você sabe, Reis faltou por doença. Por isso vou precisar de gale aqui embaixo pra segurar a barra. Nós tentamos. Eu falo contigo lá no jantar. Está bem. Vamos, garotas, movimentem-se. Eu sei que a temporada terminou, mas isso não é razão pra relaxar. Se reclamarem sobre comida fria, eu quero ser informado imediatamente. Papai? O que é isso aí? Eu acho que são contas não pagas. Ah, eu devo tê-las colocadas na gaveta errada, eu vou cuidar disso. E eu estive verificando a lista de vinhos e você não está cobrando o preço suficiente. Veja quanto vem pagando. Ora, o bom vinho a preços razoáveis traz os fregueses de volta e eles têm voltado sempre. Sei que o senhor teve uma temporada muito boa, mas isso... Alison, nestas duas últimas semanas você vem tentando ajudar-me a dirigir meus negócios. Isso não é verdade. Papai, todo homem precisa de uma ajudazinha. Bem, você me disse que viria pra cá pra tirar fotografias da mudança de estação. E eu vim, eu estou aqui, estou pra ir. É, mas ficar de olho na maneira como seu pai trabalha não irá ajudar a terminar o seu serviço. Só me falta um terço do meu trabalho. Eu preciso de uma estrela.